Bom dia, Gabriel, tudo bem? Bom dia, Márcia, bom dia, Pedro, bom dia, ouvintes. É isso aí, começa uma semana, mais uma semana com muitos assuntos, a gente sempre traz para vocês aqui essa odontologia que nós praticamos lá na Jade Odontologia, que nós acreditamos, que essa odontologia é acessível a todos vocês. Então, o que você hoje busca na sua saúde bucal, através do seu sorriso, então, o que você tem no seu sonho, qual é o seu sonho? Seu sonho é sorrir com os dentes mais brancos, com todos os dentes, com os dentes alinhados, comer melhor, e o que te limita a fazer isso? Qual é o seu medo? Por que você paralisa quando você pensa em saúde bucal? Então, a gente traz aqui assuntos toda semana, assuntos diversos, assuntos que acontecem durante a semana lá na nossa clínica, para que, de repente, um deles, um desses a cada semana, venha de encontro com o que você está pensando, buscando, planejando? Porque é isso, gente, a odontologia que ficou no passado, que muitos de vocês conheceram, ficou lá no passado, não é mais hoje a nossa realidade, não é uma odontologia com dor, não é uma odontologia bruta, não é uma odontologia cara, é realmente uma odontologia que está ao seu alcance. Eu não tenho dúvida disso, afinal de contas, são nove anos aqui na Rádio Vibe Mundial, são trinta anos que eu e o doutor Gabriel pensamos, falamos, trabalhamos, vivemos a odontologia todos os dias das nossas vidas. E para quem quer conhecer um pouquinho melhor da gente, vocês que estão aí ligadinhos na rádio, podem acessar agora o Facebook da Rádio Vibe Mundial, ela tem a transmissão, pode deixar o seu comentário, a gente, assim que terminar o programa, bate um papo com cada um de vocês. Saindo aqui também, nós estamos voltando lá para a clínica e a gente pode atender, tirar as dúvidas de vocês, a Cris já está lá, matando as avaliações, apostos para todo mundo que quiser conhecer a gente pessoalmente. E aí, falando de internet, hoje todo mundo aí home office, tem muita gente trabalhando com fone de ouvido. Então, para vocês que estão ligados na internet agora, acessem também nossas redes sociais. Então, nós estamos no Google, nós estamos no Instagram, já de odontologia oficial, no Facebook, já de odontologia, porque além disso tudo, além de técnica, além de você ter o seu sonho, você precisa saber quem está cuidando de você, ter essa confiança, essa empatia, que você vai entregar, né? Falando disso, hoje é dia do médico, dia 18 de outubro, parabéns a todos os médicos, nossos ouvintes, os comunicadores aqui da Rádio Vibe Mundial, os médicos da nossa família, doutora Tatiana e doutor Eduardo, parabéns a doutora Mariana. Então, nós, quando a gente procura um médico, quando a gente procura um profissional da saúde, um médico, um dentista, a gente vai por isso, né? A gente vai pela confiança, a gente sente empatia, a gente se sente acolhido, é um tratamento humanizado e é isso que a gente prega lá na Jádio Odontologia. É também, esse é o caminho também do sucesso do tratamento odontológico. Às vezes não basta uma boa técnica, não basta todo o conhecimento se a gente não for humano, com aquela pessoa que está sentada à nossa frente, com todas as questões, com todo o seu medo, com toda a sua vergonha de estar expondo um problema para a gente. É sempre aquela história de, ah, doutora, eu não sei como isso foi parar, muita gente deixou de se cuidar, eu acredito que são quase 19 meses aí de pandemia e muita coisa foi estacionada lá atrás, parada e agora é hora de retomar. Não tem mais por que não retomar, né? Esse é o melhor momento de voltar a cuidar da sua saúde bucal. Todo mundo entendeu, acho que tomou um chacoalhão, que tem que cuidar da sua saúde de maneira geral e saúde começa pela boca, isso não é clichê, é a pura realidade. Tudo que você pensa, está passando pela sua boca, pelos seus dentes, na sua mastigação. Então, tem que estar com essa saúde em ordem para você ter uma saúde geral. Acho que hoje ninguém mais tem dúvida disso. Então, não perca tempo, busque a solução, pelo menos se informe de maneira adequada, não na internet, né? Hoje a gente até brincou, né? Parabéns aos nossos médicos e ao Dr. Google, né? Porque vai todo mundo pesquisar lá. Então, essa não pode ser a realidade onde vocês têm acesso ao conhecimento realmente que é necessário para cada caso. Cada um é uma pessoa, um indivíduo diferente, que traz as suas questões, as suas prioridades, as suas possibilidades, as suas necessidades. Então, a gente está atento a tudo isso que a odontologia pode proporcionar. Então, é isso, né? Vamos conversar um pouquinho sempre com vocês dos assuntos mais falados na semana que passou. Isso. Como temos a semana de trás, assuntos do nosso dia a dia, o que acontece na clínica, a semana passada foi a semana dos protocolos, né? Surgiram vários casos de protocolo. Para quem não sabe o protocolo, é aquele caso que o paciente não tem nenhum dente ou tem alguns dentes e estão com extrações indicadas. E é feita a cirurgia com instalação de alguns implantes, né? O número pode variar de quatro, né? Inferior até seis implantes na maxila. E determinado, em algumas situações, o paciente é reabilitado em uma semana. Colocam todas as duas próteses, superior e inferior, em um prazo de uma semana. Esse é o protocolo que a gente chama de protocolo de carga imediata, justamente por isso, porque acaba colocando a carga, colocando os dentes num prazo curto de tempo. Não no mesmo dia, mas é o prazo de confecção que a gente estabelece mais ou menos em torno de uma semana. E essa semana foi, coincidentemente, foi a semana dos protocolos. Surgiram alguns casos, protocolos mesmo, casos simples de protocolo e casos mais complexos, onde a gente não encontrava lugares para colocar os implantes. A gente sabe que implante hoje é uma realidade, né? Na questão de reabilitação, de reposição de dentes, o implante é uma realidade. É a forma mais simples, mais rápida de hoje, de você devolver a função mastigatória e que, por muito tempo, acabou encontrando alguns obstáculos. Porque não tinha osso, porque não tinha espaço, enfim, algumas coisas que impediam de a gente fazer a instalação dos implantes, a parte cirúrgica do implante e até a questão de custo. Mas, com o passar do tempo, isso foi ficando cada vez mais tranquilo, cada vez mais fácil. As técnicas cirúrgicas cada vez mais simples, né? Os equipamentos cada vez mais modernos. E, consequentemente, isso foi diminuindo custos. Então, os implantes vêm se tornando uma forma mais barata de se repor um dente e mais rápida. Em casos que, há duas semanas atrás, eu vim falar sobre indicações de como manter ou não manter um dente na boca. O que que impedia de a gente manter esse dente na boca. Por que que algum dente que poderia ser uma indicação de tratamento de canal, mas optava por uma extração. Enfim, isso acabou, hoje, se tornando uma coisa muito comum. Mas, no caso de protocolo, nós pegamos casos simples, que eu falei, que tinha quantidade de osso e qualidade de osso na forma mais... Que a gente precisa mesmo, porque não adianta a gente ter a ausência do dente, mas eu preciso ter o osso para colocar esses implantes lá. E sugiro casos que onde não tinha esse osso suficiente, nem na quantidade e nem na qualidade. E que hoje é também uma coisa simples de se resolver, né? No ano passado, a gente partia, porque quando falava, ah, não tenho osso, então não posso fazer implante. Ou então, partia para cirurgias de enxerto, que eram cirurgias enormes, cirurgias imensas, caras, né? Então, demandava de internação, ia para o centro cirúrgico, fazia... Pedia auxílio de ortopedista, enfim, é uma série de coisas que dificultava e encarecia. Hoje, a gente consegue fazer, de uma forma simples e com custos reduzidíssimos, o próprio enxerto no próprio consultório, na clínica. Esses enxertos a gente chama de enxertos autógenos, que é feito com o próprio tecido nosso. Esse tecido que a gente usa nosso é do nosso sangue. Então, a gente sabe que no sangue a gente tem, no nosso corpo, 7% do nosso peso, corresponde ao volume de sangue. Então, em média, num adulto de 70 quilos, que não é o meu caso, mas ele... Nós temos 5 litros de sangue. Então, para fazer uma cirurgia, a gente colhe em torno de 8 tubinhos daquele de 9 ml de sangue. Então, é uma quantidade muito pequena que a gente colhe do paciente, por conta do benefício que isso traz e da praticidade e do pós-operatório tranquilo que ele nos estabelece. Então, o que a gente hoje usa na nossa clínica, no dia a dia, vou falar de enxerto, mas tem outros benefícios que a gente utiliza esse tipo de sistema, que a gente acaba adotando lá na clínica, o PRF, que vem esse material que a gente obtém do próprio sangue nosso. Então, por isso que eu falo que é autógeno e é muito simples, não tem rejeção, não tem de nada. A técnica é muito simples. Então, o PRF vem das iniciais de fibrina rica em plaquetas. Então, como é que a gente consegue obter esse material? E para que serve esse material? O paciente vai no nosso consultório. Então, no caso do paciente que não tinha osso para fazer esse protocolo, não tinha osso para fazer determinado implante. Então, nós temos uma enfermeira que faz a coleta desse material, o material que é o próprio sangue. Então, colhe, em alguns casos, seis, oito tubos desse dia. Como uma coleta de sangue que você faz em laboratório. Nesse sangue, a gente sabe que na composição do sangue nós temos as células brancas, as células vermelhas, o plasma. Então, esse tubo que a gente utiliza, ele acaba, faz a coleta do sangue e coloca num aparelho que é uma centrífuga. Que nem num laboratório de análise. Esse tubo que a gente usa é um tubo seco, então ele não tem nenhum componente dente, nenhum anticoagulante. Então, assim que você tira do paciente, ele já começa o processo de aquela cascata de coagulação. Então, a gente coloca na centrífuga e ele faz a separação dessas, do nosso volume de sangue. Ele separa as células, a parte vermelha, os hematóxicos, né? Clóbulos vermelhos, hemácias, enfim. Da parte branca. Na primeira parte do processo de centrifugação, a gente recolhe, a gente, ela vai no aparelho lá e ela acaba centrifugando numa velocidade de 3.300 RPM. Num determinado tempo, a gente deixa dois minutos. A gente colhe nessa primeira centrifugação, esses dois minutos, a gente recolhe uma parte que a gente utiliza, que é o IPRF. Eu estou falando esses termos porque, por curiosidade, o nosso ouvinte tem essa... Ah, eu vou escutar o que o Gabriel falou, eu vou lá olhar o que é. E mesmo para os nossos pacientes, a gente acaba explicando isso, porque é super interessante para ele saber o que está sendo feito nele, não só pelo que nós estamos comentando, mas pelo que ele pode pesquisar. Hoje, o acesso à pesquisa é muito grande. Então, ele vai, acaba, não tirando dúvida, mas ele acaba acreditando naquilo que eu falei, porque ele acabou lendo no Google e realmente isso funciona. Enfim, e eu acabo, nessa primeira parte da centrífuga, eu removo esse IPRF e faço o que a gente chama de um stick bone, que é um bifinho. Esse bifinho eu reservo e esse bifinho é o que vai fazer a parte do enxerto. Então, dessa parte vermelha que eu separo, eu acabo não utilizando, não, que ela não seja boa, mas eu não acabo utilizando. Eu utilizo tudo que está nessa parte branca, que na verdade não é branca, é meio amarelada, né? Essa é a primeira IPRF na cor alaranjada, mas o IPRF mesmo acaba sendo amarelado. Isso vira um, né, nesse processo de coagulação ele vira um gel. Esse gel é pensado e vira uma membrana. Então, eu colhi do paciente o sangue, eu separei o que era vermelho de branco, fiz uma parte que vai ser o responsável pelo meu enxerto, que eu fiz uma mistura. Nesse caso, eu acabo usando até para compactar esse bifinho, eu acabo utilizando osso sintético, né? Eu posso usar osso bovino, enfim, eu faço isso um condensado, uma massa mesmo, que vai preencher todas aquelas cavidades. No caso, na nossa cavidade sinusal, acaba preenchendo para fazer a instalação dos implantes. Isso tudo num passo cirúrgico. Eu faço a abertura dessa cavidade, instalo o implante, faço o levantamento de seio, coloco a membrana e coloco o enxerto. Então, o que era no passado? E coloco o implante. E coloco o implante. E o que era no passado? A pessoa passava por uma, duas, três procedimentos cirúrgicos e para fazer, enfim, a instalação do implante, isso levava em torno de um ano ou mais para colocar a prótese. Hoje a gente faz tudo isso num período curto, que é numa única sessão, num único passo cirúrgico. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida A rádio que muda a sua vida A rádio que muda a sua vida